Primeiro, esse caso do hacker do Adélio Bispo, nós vimos primeiro na rádio Auri Verde. Depois nós fizemos um react aqui e agora está todo mundo comentando sobre. O que acontece? É melhor a Polícia Federal receber esses documentos. Eles são entregues a eles em Brasília. Vamos ver na rádio Auri Verde. Bom, prepara para mim a informação sobre o caso hacker. É importante a informação. Aliás, quero agradecer por demais. Gustavo Geyer, deputado federal, estado do nosso querido Goiás. Gustavo Geyer replicou a entrevista com o hacker Patrick Brito. Agora está na boca de todo mundo. Para você ter uma ideia, a entrevista com o Fabiano Gogo na quinta-feira da semana passada aqui já chega perto de 700 mil visualizações. Perto de 700 mil visualizações. Aí todo mundo já viu, né? As entrevistas com o hacker Patrick Brito vão para a casa de 300, 400 mil visualizações. E não diferente disso, já ultrapassando inclusive a casa dos 400 mil, Gustavo Geyer replicou em suas redes a entrevista com o Patrick Brito. Com o hacker. E aí, no canal do Geyer, já acho que 470 mil visualizações da entrevista com o hacker. É isso. A entrevista essa, ou entrevistas, já são cinco no total. E a gente vem contando para e passo as ações deste que foi contratado por um influente político paulista, que das cartas do governo do Estado, das cartas do governo federal, foi contratado para hackear Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Carlos, os filhos do presidente Bolsonaro. E, antes do ataque de 6 de setembro, para quem disse que o Adélio agiu sozinho, essa turma vai ter que me contar uma outra versão. Porque o hacker foi contratado também para hackear Adélio Bispo em maio de 2018. E agora? João, tem novidade do caso publicado no site Contra.Digital de Nelson Itaberá. Faço questão de contar quem é o Nelson. Nelson, lembra que tudo isso começa a gente tratando de Bauru? A gente tratando da cidade onde eu nasci, onde eu estou. Imundo, não. O hacker, Patrick Brito, foi contratado pelo cunhado da prefeita de Bauru, que é caçabista, que é do caçabe, é presidente do partido do caçabe aqui. É bom deixar claro. É bom deixar claro. A prefeita que se diz bolsonarista está longe disso. Cada vez mais longe, aliás. Cada vez mais longe, aliás. Ela é caçabe, do partido do caçabe, cacá, sassabibi, caçabe. Ela é do partido do caçabe. O cunhado contrata o hacker, Patrick Brito, para hackear vice-prefeito, nove vereadores e um jornalista. O jornalista é Nelson Itaberá, que faz um trabalho investigativo brilhante em Bauru, das questões locais. E o Nelson foi hackeado. E no portal Contraponto Digital do Nelson, tem esta informação. É novidade. Atenção. Novidade importante sobre o caso hacker Adélio Bispo, Bolsonaro. Tem novidade aí. Pode contar, João. Opa, pois não, João. Essa informação foi publicada no Contraponto Digital, através de Nelson Itaberá, e diz o seguinte. O hacker Patrick da Silva Brito entregou à Polícia Federal em Brasília cópia de todos os arquivos das espionagens que fez e que sempre teve em seu poder. Isso inclui os arquivos dos serviços sujos que realizou para, abre aspas, gente grande, fecha aspas, e espionagem de gente grande da política nacional. As provas do caso Bauru estão no material. Nelson Itaberá apurou que os conteúdos agora integram a apuração também na capital federal, após o depoimento de Patrick, que durou em torno de sete horas na semana passada. Se a estratégia do hacker era por meio de entrevistas em rede nacional para rádio, jornal digital e web, em julho passado, chamar a atenção de autoridades e ser chamado para falar, o que reclama há tempos, deu certo. Contratado, Patrick nega que foi acionado. Contratado, João. Contratado, perdão. Mas não fala sobre o assunto. É fácil de explicar. Não há caso de conteúdos complexos e de alcance que gerem apurações sem sigilo e exigências de confidencialidade. E por que Brasília se já há inquérito da própria Polícia Federal em São Paulo? Como vítima ouvida ainda no início deste ano pelo inquérito na capital paulista, o Nelson Itaberá lembra que a Polícia Federal foi chamada a apurar em específico se os crimes cibernéticos praticados pelo hacker e os personagens que denuncia, como o cunhado da prefeita de Bauru, Valmir Vitorelli Braga, foram realizados pelo Araponga em outro país, Belgrado, que é a capital da Sérvia. E contra vítimas brasileiras. Esta é a competência federal originária do caso encaminhada pelo GAECO de Bauru à Polícia Federal de São Paulo. Assim, isso está provado desde antes. O hacker fugiu para a Sérvia em meados de março de 2021 e documentos, e-mails, arquivos, depoimentos e outras provas materiais confirmam que os crimes que Patrick confessou, inclusive a Justiça Estadual, Ministério Público e Polícia Civil, foram praticados quando ele já estava na Sérvia, onde permanece agora livre e obteve asilo por lá no mês passado. Também há farta prova de que os serviços de espionagem foram realizados entre julho de 2021 e fevereiro de 2022. Tem gente acuada que não captou, por sinal, que a obtenção de liberdade plena na Sérvia liberou Patrick para manipular os arquivos. Ele ficou preso um ano com seu telefone celular, notebook e pendrives apreendidos. A confissão de que espionou figurões da política nacional e que pode haver serviço intermediado por figurão da política nacional, enfim, chamou a atenção em Brasília. Entrevistas na Rádio Orivede Brasil nos últimos dias e ao canal Brasil 247, também de âmbito nacional, fizeram eco na capital dos poderes. E o hacker foi chamado a contar a explicar o que se sabe e o que tem. Perfeito. Bom, obrigado, João. Obrigado, Nelson, pela publicação, pela citação ao trabalho da Orivede Brasil. Citamos na semana passada o trabalho do Brasil 247, que eu reforço na entrevista com o hacker Patrick Brito, um trabalho honesto do Brasil 247, fidedigno à realidade, porque eu conheço a história, e citou a Orivede com absoluto respeito. O que me chama a atenção com relação a essa entrevista a um canal nitidamente de esquerda, que inclusive no ano passado recebeu R$ 700 mil do governo Lula, via SECOM. R$ 700 mil do governo Lula, via SECOM, recebeu o Brasil 247. O que chama a minha atenção, já disse isso aqui, e preciso reforçar, nós temos a Orivede Brasil, que não tem um centavo de dinheiro público aqui, governo Lula aqui não, não tem um centavo de governo federal, nada, absolutamente nada de governo federal aqui, zero reais, que faz um trabalho nitidamente alinhado com os valores do conservadorismo, Deus, pátria, família e liberdade, tem o seu viés, qual veículo que não tem, e nós somos honestos a partir disso. Nós te contamos o que pensamos a cada opinião que trazemos aqui ao microfone. O Brasil 247 é o avesso da Orivede, é absolutamente o avesso da Orivede. Defende Lula, defende a esquerda, o socialismo, o comunismo, entretanto, o que me chamou a atenção foi que, tanto o Brasil 247, quanto a Orivede Brasil, trataram do caso com a mesma seriedade, envolvendo, repito, denúncias gravíssimas, que tratam sim de Bauru no determinado momento, mas que chegam ao hackeamento do presidente Bolsonaro em 2018, na condição de deputado federal, pré-candidato à presidência da República, hackeamento do, então, deputado Jair Messias Bolsonaro, dos filhos Flávio, Eduardo e Carlos, também de outros medalhões, seguindo a fala do jornalista Fabiano Gogo, que disse que Michel Temer, Gilmar Mendes, também foram hackeados, e com um detalhe que faz com que a gente, de fato, precise novamente apurar toda essa questão, que ali, dias atrás, contaram para a gente, não vou me lembrar o dia, disseram para a gente, que Adélio Bispo agiu por livre e espontânea vontade. Hum, Cláudio, você está lá. Então, para não dizer que é mentira, eu vou convidar a Polícia Federal, já que está disposta, a apurar, de fato, o que aconteceu. A apurar, de fato, do que se trata. Por quê? Existem documentos que nós já mostramos aqui, de que o hacker, Patrick Brito, foi contratado, e o mesmo cliente que o contrata, pede para que ele hackeie Bolsonaro e seus filhos, e Adélio Bispo. Quando? Maio de 2018. É aí a gravidade. Aí está a gravidade. O hackeamento de Adélio Bispo não acontece posterior a 6 de setembro, como se fosse para tentar entender quem atacou o presidente Bolsonaro em juiz de fora. Não. O hackeamento do Adélio acontece em maio de 2018. Maio, e por uma graça do destino, o filho do presidente Bolsonaro, Carlos, Bolsonaro Calucho, se livrou da morte de um ataque que aconteceria dentro de um estande de tiros em São José, na região metropolitana de Florianópolis, capital catarinense. E qual é a dúvida que surge? Um homem de origem simples, extremamente humilde, sem recursos, como sai de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e parte para Florianópolis, São José. Quem custeou? Quem custeou? Sabiam, naquele momento, que Carlos Bolsonaro era o homem da campanha de um presidente que tinha apenas 8 segundos de tempo de rádio e televisão, que dependeria, única e exclusivamente, das redes sociais para atingir o seu objetivo. E atingiu. E Carlos Bolsonaro estava na mira deste contratante que contrata o hacker para espionar Bolsonaro, seus filhos e Adélio Bispo. Por quê? Eliminando o estrategista, quem faria a campanha, dificultaria a vida do então candidato Bolsonaro e serviria de recado para Bolsonaro, mais ou menos assim. Eliminamos o seu filho, quer mais quem? Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. E tudo isso por quê? ao hackear o presidente Bolsonaro, Patrick Brito, nada encontrou que pudesse transformar em chantagem ou escanteamento daquele candidato à presidência da República. Já que nada foi encontrado, surge na história o hackeamento de Adélio Bispo, um cidadão que tem problemas mentais, segundo o Conselo Aldo, é esquizofrênico, segundo até o próprio Fabiano Gogo, em entrevista aqui para a Uri Verde, e facilmente influenciado foi para que promovesse o ataque. Adélio hoje está num presídio em Campo Grande, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. para você ter uma ideia, e o que eu estou falando aqui é informação e eu vou preservar a fonte, tenho esse direito, guardado constitucionalmente, só para você entender, Adélio hoje, dentro da prisão, tem medo, medo de tomar remédio. você já entendeu. Adélio Bispo, dentro da prisão, alô, direitos humanos, alô, Polícia Federal, alô, turma, que pode cuidar disso, eu estou contando aqui o que sei, Adélio Bispo, hoje, dentro da prisão, está com medo de tomar medicamentos, por quê? Está com medo de ser eliminado. Lembra dos Estados Unidos, 13 de julho? Lembra do ataque ao Trump? Que eu disse aqui no meu primeiro comentário, eu falei, olha, eles estão aprimorando, eles estão evoluindo. Aqui no Brasil, Adélio Bispo está preso. Nos Estados Unidos, o autor, suposto autor do ataque, está morto. Então, olha a teia que vai se criando, neste caso, que, a Polícia Federal aparentemente se dispõe a reabrir e entender. Olha a importância da disposição e coragem do hacker que tem mãe e avó no Brasil desprotegidas, a coragem do hacker de contar a verdade. A disposição e a coragem da Uri Verde de também contar a verdade. Precisa ter disposição e coragem, amigo. Porque é uma história que está aí desde 2018, Fabiano Gogo, o jornalista, tentou contar e ninguém quis ouvir em 2019. Inclusive, com a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, comandada naquele momento por Alexandre Ramagem, sentando em cima do depoimento. Palavras do Fabiano Gogo, e o Fabiano Gogo, não minhas. Então, amigo, que a Polícia Federal, embora seja hoje a Polícia Federal do Lula, do Ricardo Lewandowski, tenha à disposição a vontade e a honestidade de ver, de ver, ouvir, investigar e, de fato, concluir que Adélio Bispo não agiu por livre e espontânea vontade. Porque, se ele foi hackeado em maio de 2018, como mostram os documentos, tudo isso foi premeditado. E, segundo o Fabiano Gogo, a contratação se dá por um influente político paulista que dá as cartas no governo do Estado e no governo federal. Com a palavra, a Polícia Federal do Brasil, diante dessa disposição de ouvir o hacker. Já conversei com o Patrick Brito e existe um acordo entre ele e a Polícia Federal que, com relação ao depoimento que ele prestou, ele não pode tratar em entrevistas junto à imprensa. Então, neste caso, sobre este fato, nós não vamos tratar com o Patrick Brito. É um acordo que ele fez e nós vamos respeitar. Vamos em frente. Pingou! Pausa no rádio, a gente segue no YouTube da Uri Verde Brasil. Ô João, por gentileza, peça pro Luizão, a gente tá ao vivo e não tem como eu parar pra te pedir isso, pra gente manter o mesmo padrão das notícias, caso hacker, dois pontos. É importante que a gente tá fazendo uma sequência pro título desse destaque que merece ser recortado agora. Uma experiência de youtuber, o título deveria ser Caso Hacker do Adélio Bispo. Vou colocar no meu vídeo, mas fica a dica aí. Por favor, viu, João? Então, Caso Hacker, dois pontos. Do Adélio Bispo. Hacker entrega depoimento à Polícia Federal. Bom, enfim, aí é a tua criatividade e o teu conhecimento que vai me ajudar, mas preciso desse Caso Hacker, dois pontos, pra seguir na mesma linha de tudo que a Uri Verde já publicou corajosamente até aqui. Repito, que a Polícia Federal use de toda sua força, sua vontade, sua honestidade, porque os documentos estão aí. A pista dada pelos entrevistados aqui, também, todas as pistas estão aí. que a gente... Sabe por que a Rádio Áureo Verde ainda não foi censurada por esse caso? Porque quem censurar sabe que vai virar o primeiro suspeito. Então tá tudo quietinho. Vamos ver se a Polícia Federal, a comando do Lula vai fazer alguma coisa. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.